Lula foi um dos principais articuladores, se não o principal articulador, do esquema de corrupção da Petrobras. Foi assim que João Pedro Gebraneto, relator do processo contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF-4, classificou a atuação do petista nos crimes investigados pela Operação Lava Jato. Ele não apenas manteve a decisão do juiz Sérgio Moro de condenar Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá, SP, mas também pliou a pena para 12 anos e um mês de prisão. A punição fixada por Moro era de 9 anos e 6 meses de prisão. E o voto dele foi acompanhado pelos dois outros desembargadores que participaram do julgamento, fazendo com que a decisão fosse unânime e limitando as possibilidades de recurso da defesa. Se o julgamento tivesse sido por duas a um, os advogados poderiam pedir uma nova decisão, desta vez com a participação de seis desembargadores, no total. Para os três juízes, há provas de que Lula recebeu propina da construtora OAS por meio do apartamento no Guarujá, SP. A defesa, por outro lado, classificou o julgamento de político e disse que o ex-presidente já tinha sido condenado muito antes, num PowerPoint dos procuradores que atuam na Lava Jato. Os advogados ainda podem recorrer ao próprio TRF-4 por meio do chamado embargo de declaração-recurso que serve para esclarever omissões, contradições e obscuridades do teor da decisão. Dificilmente esse tipo de recurso muda o resultado do julgamento, mas pode, eventualmente, diminuir a pena. A execução da sentença só ocorrerá após o julgamento dos recursos, por isso, Lula não seria preso agora. Pela lei da ficha limpa, pessoas condenadas por órgãos colegiados não podem concorrer a mandato eletivo. Este é o caso de Lula a partir de hoje. O caso do petista, porém, só será resolvido definitivamente quando o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, julgar o eventual pedido de candidatura dele, o que deve acontecer em setembro. Advogados de Lula também podem recorrer ao Superior Tribunal de Justiça, STJ, ou ao Supremo Tribunal Federal, STF, para pedir a suspensão da inelegibilidade, mas teriam que demonstrar a presença de vícios graves na condenação. O relator do processo no TRF-4 argumentou que Lula praticou crime de corrupção passiva ao receber propina da empreiteira OS na forma de um apartamento triplex, no Guarujá. O dinheiro, segundo o desembargador, saiu de uma conta da OS que destinava propina ao PT em troca de facilidades para firmar contratos com a Petrobras. Gebra Neto também concluiu que houve lavagem de dinheiro por parte do petista, na tentativa de ocultar que ele e a ex-primeira-dama Marisa Letícia eram os reais proprietários do triplex. Para o desembargador, a OS atuava como laranja de Lula no imóvel do Guarujá. Por que aumentar a pena? O desembargador justificou o aumento da pena de Lula dizendo que o esquema de corrupção na Petrobras colocou em xeque o regime democrático do Brasil, ou o esquema de corrupção fragilizou não apenas o funcionamento da Petrobras, mas também colocou em xeque o próprio regime democrático, por afetar o sistema eleitoral, disse. Está sendo condenado um presidente da república, mas um presidente da república que praticou crime. Segundo Gebra Neto, não há margem para dúvidas acerca da extensa ação dolosa do ex-presidente Lula no esquema de corrupção da Petrobras. Entre as provas citadas pelo desembargador, está o papel de Lula na nomeação de diretores da Petrobras e o teu do depoimento de políticos e ex-funcionários da estatal. A prova acima do razoável que o ex-presidente foi um dos principais articuladores, se não o principal, do esquema na Petrobras. Episódios como a nomeação de Paulo Roberto Costa, Nestor Cerveró, entre outros, não restam dúvidas de sua extensa ação dolosa, disse o juiz. O desembargador também rejeitou o argumento da defesa de que Lula e Marisa Letícia até manifestaram interesse em comprar um apartamento no condomínio do Triplex, mas que desistiram da ideia. Os advogados do ex-presidente afirmam que o casal não tinha posse ou propriedade do imóvel. Segundo o magistrado, testemunhas presenciaram visitas de Marisa Letícia e de Lula ao Triplex pago pela OS. Gebran chegou, inclusive, a dizer que a OS teria atuado como laranja do apartamento, sendo que o verdadeiro dono seria o ex-presidente. Entre os depoimentos citados, está o do ex-executivo da OS Agenor Franklin, que alegou saber que as reformas seriam custeardas com valores destinados ao ex-presidente. Outro depoimento mencionado foi o de Léo Pinheiro, também ex-executivo da OS, que disse ter visitado o Triplex com Lula e Marisa Letícia em janeiro de 2014. Na ocasião, a primeira-dama teria pedido modificações no projeto de reforma do apartamento. Segundo o desembargador, o conjunto dos elementos probatórios diretos e indiretos levam à conclusão acima de dúvida razoável de que houve o cometimento de crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por parte de Lula. O desembargador Leandro Poussin acompanhou na íntegra o voto do relator. Ele argumentou que Lula foi beneficiário direto de parte da propina destinada ao PT, na forma do Triplex. Poussin começou sua fala comparando o julgamento de Lula ao caso Watergate, que resultou na queda do presidente norte-americano Richard Nixon. Segundo Poussin, assim como a investigação de Nixon foi viabilizada por leis aprovadas durante seu mandato, Lula hoje está sendo julgado com base em leis aprovadas durante os governos do PT, como a que regulamentou o uso da delação premiada em investigações penais. O desembargador destinou parte do voto para destacar que nenhuma autoridade está acima da lei e negar que o julgamento tenha motivações políticas. O cometimento de crime e de corrupção por um presidente torna vil o exercício da autoridade. Submeter um presidente ao crivo da ação penal torna presente que não importa quão alto você esteja, a lei está acima de você, disse. Presidentes são homens e mulheres, sendo imprescindível sua sujeição a limites e controles. A ascensão ao cargo de presidente não põe o eleito acima do bem e do mal. O que legitima o exercício do cargo é a presunção de valores constitucionais. Paulsen ainda defendeu a Operação Lava Jato, ao dizer que os procuradores não perseguem especificamente o PT, mas todos os que atuaram no esquema de corrupção na Petrobras. Obrigado. 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 Obrigado.